E aí galera, beleza? Sou eu, Sakura Pranks, e hoje eu vou mostrar pra vocês diferentes métodos e técnicas e possibilidades pra você conseguir um acabamento bem bonitinho no EVA, sendo lixando ele, cortando ele, qualquer magia que a gente precisar usar pra deixar o EVA com aquela borda bonitinha, que normalmente eu faço com minhas ferramentas. Antes de começar o vídeo, eu vou convocar você a me seguir no meu Instagram, sério, me segue no meu Instagram, a gente tá quase batendo 10 mil inscritos, seguidores, eu me perco, mas me segue lá, vai ser muito importante ter você comigo, é nóis. Vocês me pedem muito esse vídeo, vocês me pedem muito sobre essas técnicas, vocês me pedem muito sobre isso que eu vou mostrar pra vocês. Normalmente quando eu preciso fazer uma borda bem lisinha, bem bonitinha no meu EVA, quando eu preciso dar um acabamento nele nos vídeos, eu uso o que a gente chama de retífica. Ou essa retífica que tá aqui, ou a Stylo Plus que é a que eu ando testando. As duas são da Dremel, eu tenho elas, essa aqui né, há bastante tempo essa daqui é razoavelmente nova que eu tô testando. E a retífica, ela é uma ferramenta rotativa que você coloca uma lixinha na ponta e faz o acabamento que você precisa na peça. Quando a gente não tem essa retífica, o que que a gente faz pra conseguir um acabamento bonito na peça do EVA? E aí que vive o problema. O EVA não é necessariamente um material fácil de se trabalhar e outras ferramentas vão penar pra conseguir fazer um acabamento parecido. No caso vai ser a lixa de unha, que já tem vídeo aqui analisando só ela. Eu só vou passar por cima, mostrar pra vocês uma diferença rápida, mas tem vídeo só sobre essa daqui já no canal. E se é possível usar a lixa convencional de madeira, que no caso são essas daqui, pra gente conseguir lixar o EVA. Então é tudo isso que a gente vai testar hoje. Eu peguei um monte de EVA de 5mm porque é normalmente o EVA bom pra gente ter uma base né. Em geral de 5mm é bom pra gente ter essa base. E eu vou pegar aqui as minhas ponteirinhas, eu vou pegar uma ponteirinha de madeira convencional, que ela é meio vermelhinha né. E eu vou começar com ela na minha Stylo Plus da Dremel, pra vocês terem uma noção de como é trabalhar com uma retífica no EVA. Vamos supor que eu queira... Vamos pegar um lado que não tem um ângulo aqui. Esse lado de cá não tem ângulo. Vamos dar um ângulo pra esse lado. Primeiro eu tenho que dizer que é muito importante que você use máscara e óculos. Como eu quero fazer esse vídeo explicando pra vocês, enquanto a gente faz, seria um pouco complicado pra mim usar a máscara e o óculos tudo junto. Então, faço o que eu digo, não o que eu faço. Pego a minha Stylo, ela tá conectada na tomada, se eu clicar ela vai ligar. Eu vou colocar ela mais ou menos no 3. E vou criar um ângulo. Foi fácil. Liso, bonito, bem feito. Eu consigo fazer o formato que eu quiser com isso aqui. Sinceramente, eu tenho total controle aqui do que eu tô fazendo. A diferença entre a Stylo e a retífica 3000, que é essa que eu tô usando aqui no chicote, é a potência dela. Mesmo com o chicote tirando um pouco da potência da máquina, a 3000 é bem mais potente que a Stylo. E eu fiz umas postagens lá no Instagram mostrando a diferença pra vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada, tá aqui um bom gancho pra você ter um motivo pra me seguir no Instagram. O chicote, ele tira um pouquinho a potência, mas a 3000, ela é bem mais potente que a Stylo. Ela é uma ferramenta feita pra um trabalho um pouco mais pesado, um pouco bem mais pesado. E com o número 4 aqui, vocês vão ver que ela vai fazer bem mais barulho, e ela vai ser bem mais rápida pra fazer isso aqui. Vocês perceberam que quando eu entrei em contato com o EVA, quando ela sentiu, né, ela foi diminuindo um pouco o ritmo na hora de fazer a lixa. É porque o chicote perde um pouco da potência da máquina. E eu tenho o ângulo perfeitinho. Vou colocar a câmera de cima um pouquinho com mais um. Acho que agora vocês vão conseguir ver melhor que eu fiz um ângulo aqui, bem bonitinho, bem rapidinho, com a minha ferramenta. Então, normalmente, nos vídeos, eu trabalho tanto com qualquer uma dessas duas ferramentas. Um processo muito importante, depois que você fez isso, é você pegar o soprodor térmico ou secador de cabelo, tanto faz. Se ele tivesse ligado na tomada, aparentemente ele não está. E esquentar as bordas pra você abaixar qualquer fiapinho que tenha sobrado. É muito comum quando a gente lixa, sobrar vários desses fiapinhos, e quando a gente esquenta, a gente diminui todos eles. Tem uma coisa que é importante vocês saberem antes das próximas etapas, mas o EVA, ele reage a calor. Tem um vídeo aqui falando só sobre isso. E o que acontece é que você pode usar isso ao seu favor. Vai ser difícil você conseguir um ângulo super reto, com a técnica que eu vou mostrar, mas com outras técnicas dá. E o importante é você usar o calor ao seu benefício quando você for trabalhar com EVA, ok? Ah, eu preciso mostrar pra vocês como é que funciona esse... Essa criancinha aqui, coitada, isso aqui... Dá até dó dela. Deixa eu pegar uma mão reta aqui. Até a máxima da voltagem dela, ela lixou? Ela lixou. É possível? É possível. Começou a sair um chiquinho de plástico queimado que eu nunca acho um bom sinal. E vocês puderam ver que no máximo dela, ela começou a perder a potência quando você passa no EVA. Então assim, ela consegue trabalhar, provavelmente não por muito tempo, na potência máxima fazendo isso, só que ela vai precisar de mais trabalho pra você conseguir o resultado. Então se por acaso você tem uma dessas lixinhas aqui, de manicure, você consegue fazer algum trabalho com ela sim, tá? Ela não vai ser... Ela vai conseguir. Só não sei como. Essa técnica funciona principalmente se você quiser fazer só ângulos, que é o que a gente já faz, caso a gente queira fazer o tal do corte 45 graus, que eu falo até com alguma frequência. Pra montar algumas peças, é necessário um corte 45 graus. E a gente consegue ele com o estilete. Bem afiado. Por favor. Tem vídeo só sobre como afiar o estilete. Eu entrego tudo pra vocês. Eu amo vocês. Olha pra mim com essa cara. E aproveita que você tá aqui comigo, se inscreve no canal. Eu tenho certeza que você vai gostar. Olha quanto conteúdo eu já citei que tem aqui. Tá perdendo tempo. Eu tenho aqui o meu EVAzinho. E eu vou fazer o bom e velho corte 45 graus. Por que que o meu estilete tem que tá bem afiado? Porque senão o corte não vai ficar bonito. Ai, que gostoso esse. E assim eu tenho um corte 45 graus, feito direto com o estilete. Com o estilete bem afiado, você consegue esse tipo de acabamento aqui. Tem que ter a mão firme, e tem que testar algumas vezes, antes de dizer que tá 100%. Então, antes de cortar na peça final, principalmente se você tem que fazer uma curva, eu recomendo que você até pegue um retalho de EVA, e teste pra saber se você tá com a mão firme o suficiente pra conseguir esses resultados, sem acabar estragando a peça final com a qual você tá trabalhando. Mas o corte 45 graus é muito importante por diversos motivos, tá? Quando a gente tá trabalhando com o EVA, é bom você ficar bom nisso aqui. Então, um estiletezinho, uma lâmina, você não precisa ficar trocando a lâmina toda hora, você pode afiar ela, você pode usar qualquer coisa que seja de afiar, aqueles compridos de cozinha, essas pedras aqui, você pode usar várias coisas diferentes pra afiar. Mas eu recomendo, faz durar mais a lâmina, você tem menos custo, e você tem sempre uma lâmina bem afiada pra você fazer os seus cortes. Mas vamos dizer que você não tem essa possibilidade, ou que você não quer um corte 45 graus. Você quer uma coisa angulada. Uma tesourinha pequenininha de manicure. Essa daqui é aquela tesourinha de cortar unha de bebê. Ela é suavemente curvada, e ela é bem afiada. Eu gosto bastante dessa tesourinha, por quê? Porque eu posso pegar uma peça e fazer isso aqui. Vai demorar um tempo, mas a gente chega lá. Esse tá um pouco quente, meu amor. Quer deitar? Deita aí. A minha frente. A gente vai com a lateral da tesoura, com bastante paciência, criar o ângulo que a gente quer. No caso, eu tô fazendo um arredondado, que é o melhor pra esse tipo de técnica. Não adianta ter pressa. Eu mostrei essa técnica, se eu não me engano, quando eu fiz o log pose da Nami do One Piece. Tem vídeo aqui no canal. Mas eu mostro quando eu fiz toda a borda do relógio, utilizando essa técnica aqui. E depois que você tá satisfeito... Lembra que eu falei que calor era um ótimo aliado? Ele suaviza todos os pequenos cortes que você fez, e parece que é um ângulo só. Muito bem feito. Ele fica com uma angulação muito bonita, ele fica com um acabamento bem legal. É só você ter paciência. Quanto mais paciência você tiver, mais você consegue atingir o resultado que você quer. Então, até agora, eu mostrei pra vocês o clássico, que são as retíficas. Eu mostrei a minha 3000. Mostrei como é que funciona com a minha stylo. Eu mostrei como é que funciona com a lixinha de manicure. Eu mostrei pra vocês como é que funciona fazer ângulos direto com o estilete. Tem que estar bem afiado pra isso. E eu mostrei pra vocês como criar ângulos no VL utilizando uma tesourinha de manicure. Ok? Aí, uma coisa que vocês sempre me perguntam, e essa é a parte mais complicada. Eu posso utilizar lixa de madeira pra lixar o EVA? E a minha resposta é sim e não. Muita gente faz acabamento, note, acabamento de lixa no EVA com lixa tradicional de madeira. Porém, você precisa fazer algumas etapas pra conseguir esse resultado. O primeiro delas é colar a sua lixa numa superfície mais dura. Porque a parada é o seguinte, como é que você vai conseguir fazer um ângulo nesse EVA se a sua lixa é desmilinguida e o seu EVA é desmilinguida. Eu não acho isso aqui um trabalho inteligente. Sem contar que a fricção, do jeito que a lixa faz, ela fica com muito mais asperacidade do que os outros materiais que a gente utilizou. Mas é possível você cortar aquele ângulo cru, 90 graus, com uma lixa simplesmente fazendo assim. Com mãozão e força de vontade. Se você colar a sua lixa em algo duro, eu vou, não vou colar aqui, mas eu vou usar como referência, pegar minha pedra dura. Normalmente o pessoal usa palito de madeira largo, bem resistente. Você consegue fazer um trabalho mais inteligente. O seu trabalho fica um pouco mais rápido. E você consegue melhorar aquele ângulo que você criou. A parada é o seguinte, note que eu falei acabamento. Isso é quando você já tem um ângulo criado e você só quer dar aquele tudo bom, aquela cerejinha em cima do bolo. Se não for pela cerejinha em cima do bolo, isso aqui é muito trabalho para pouca recompensa. Eu recomendo que vocês, se precisarem, não tem opção, um estiletinho e uma tesourinha. Você consegue fazer quase todos os acabamentos. Vamos dizer que você tenha feito um corte 45 graus e tenha ficado meio porco. Não sei se eu consigo fazer um corte de 45 graus no meu porco, porque o meu estilete está muito bom. Não, ficou um bom corte 45 graus. Vou usar essa borda aqui. Está vendo que essa borda aqui está com várias coisinhas. Ela está com umas imperfeições, um negocinho. Vamos dizer que você não achou o suficiente seu estilete, ficou feio. Você vai pegar a tesourinha e você vai vir aqui com muito carinho, com muito cuidado e paciência. Nem menos paciência do que com o estilete, mas mais paciência do que seria com uma retífica, por exemplo. Pronto. Não tem mais aquelas coisinhas. Então a parada é, você precisa lixar o EVA, mas você não tem grana para investir numa retífica. Eu vou falar para vocês que eu sei que nem todo mundo tem dinheiro para investir numa retífica. é uma ferramenta de luxo. Invista nela se você usa muito e ela não serve só para EVA, ela serve para várias outras coisas diferentes. A R$3.000 está na faixa dos R$300,00, R$400,00 e a Estela está na faixa dos R$150,00, se não me engano. O pessoal da Dremel faz bastante promoção. Dia dos Pais, Black Friday, todas essas datas especiais, eles fazem bastante promoção de ferramenta. Então dá uma olhada. Aqui embaixo tem um link, no primeiro comentário fixado, tem uns links. Um deles leva vocês para a minha lista de materiais e ferramentas, onde eu coloquei as listas de ferramentas linkados na Amazon Associados. Então se vocês comprarem por lá, além de vocês conseguirem na promoção desconto, porque a Amazon libera direto desconto do pessoal da própria Dremel, você ajuda aqui a criadora de conteúdo com a parcela dessa compra. Mas se você não tiver grana para investir numa ferramenta que nem essa daqui, e você não tiver, por exemplo, uma ferramentinha que nem essa daqui, que é uma de manicure, nada que um bom estilete e uma boa tesoura não faça por você. E a resposta para a pergunta mais feita é com a lixinha de madeira eu consigo criar uma curva no meu VA? E a resposta é não. Criar você não consegue, mas você consegue dar acabamento para a curva que você já tem, para o ângulo que você já tem. Cole a sua lixa numa base dura, um pedacinho de madeira bem duro, uma chapinha de metal bem dura, dá um jeito de prender nele, porque você vai trabalhar menos, e tenha em mãos sempre, independente de qualquer uma das ferramentas que você escolheu, uma fonte de calor confiável. Se eu for de novo, se vocês não tiverem soprador térmico, tem um vídeo aqui no canal mostrando várias formas diferentes de esquentar o seu VA, e todas elas servem para a técnica que eu mostrei aqui para vocês hoje. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, é um vídeo que vocês me perguntam muito sobre isso, então vai ser um ótimo vídeo para eu poder indicar para vocês quando vocês me mandarem essa pergunta. Se vocês quiserem ver mais a fundo como usar a lixa de manicure, tem um vídeo só sobre isso aqui, que a gente vai deixar no card, mas dá uma olhada nos outros vídeos no qual eu uso ferramenta. Normalmente, quando eu uso ferramenta no vídeo, eu coloco ele na categoria de intermediário, então dá uma olhada na playlist de intermediário, porque normalmente é quando eu começo a colocar técnicas um pouco mais avançadas, peças um pouco mais complexas, ou que eu uso alguma ferramenta para fazer o vídeo. Beleza? Eu tenho que agradecer aos nossos polvinhos, de que lado que eu vou colocar os polvinhos? Aqui eu vou colocar os polvinhos hoje. Muito obrigada a todos os nossos polvinhos que ajudam a gente a criar conteúdo aqui no YouTube. Vocês são mais do que especiais e se você quiser se tornar um dos polvinhos, se você quiser que seu nome apareça na tela, dá uma olhada aqui embaixo no botão Seja Membro. Esses membros do YouTube são o que a gente chama de polvinho, então vai lá dar uma olhada, ajuda a gente a partir de 99, se eu não me engano, você já apoia o canal, seu nome aparece na tela e você vive dentro dos nossos corações. É verdade isso, tipo, ajuda demais. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que vocês estejam gostando dos testes de ângulos de câmera e tudo mais. Eu estou gravando esse vídeo hoje completamente sozinha por onde eu estou trabalhando num negócio fora que ele está fazendo, então eu não tenho certeza se o foco ficou 100%, mas eu fiz com todo o meu coração. Muito obrigada, beijo e até a próxima.